Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou Malaguei a dança da eu e você, eu e você, eu e você Jorge Downloads Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira A nossa praia não tem mar, só tem areia Agora pra correr, já tem uma batisteira Vaqueira ou nada porra, minha doca é feita Essa morena me encantou, derrubou o mar de me derrubou A vaca e a dança da eu e você, eu e você Eu e você Essa morena me encantou, derrubou o mar de me derrubou A vaca e a dança da eu e você, eu e você Eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira A nossa praia não tem mar, só tem areia Agora pra correr, já tem uma batisteira Vaqueira ou nada porra, minha doca é feita Essa morena me encantou, derrubou o mar de me derrubou A vaca e a dança da eu e você, eu e você Essa morena me encantou, derrubou o mar de me derrubou JORGE DOWNLOGS Oi, 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 oi-a-me